Música Olá amiguinhos do meu canal do Youtube Talvez um textinho pequeno que eu postei esses dias atrás Tem deixado a galera com a pulga atrás da orelha e tal Que eu falei que eu tava muito cansado, tava meio estressado e tudo mais Mas isso não quer dizer que eu vou parar com os meus vídeos ou com as minhas atividades É que realmente eu ando bastante cansado Dá até pra ver, acho que eu tô com um azuleiro horrível Mas eu ando bastante cansado porque eu tô trabalhando muito Eu tô em franca atividade com as duas bandas Tanto com o Shadow Maze como com a Wild Child Com a Wild a gente tá gravando um projeto novo Além é claro da gente ter agora a abertura do show do Dr. Sim A turnê de despedida do Dr. Sim vai ser agora no dia 3, próximo No Crossroads, quem quiser ir, for aqui de Curitiba Ou quiser vir pra cá ver a gente Nós vamos tocar com o Dr. Sim no Crossroads no dia 3 Então a gente tá ensaiando bastante Em contrapartida com o Shadow Maze a gente tá compondo E tá começando a gravação já do disco novo Vamos ter disco novo do Shadow Maze, pra quem vem me perguntando Então assim, tá bem corrido Além é claro de eu estar num corre danado com o trampo, né Porque são adequações novas, equipe nova A gente tá buscando sempre a excelência no nosso trabalho No restaurante Então isso é uma coisa que gera uma cobrança muito grande Portanto é por isso que eu ando bastante cansado Mas tudo certo, galera, sabe Tipo, não é nada demais, né Por isso que eu acabo não gravando nada Porque o tempo acaba ficando muito curto Mas aqui estou eu, né E mais uma vez fazendo uma observação sobre essa série de conflitos e tretas Que estão rolando na internet Principalmente no Facebook, no YouTube Onde a gente vê grupos e mais grupos Fazendo uma divulgação massiva de pseudociência Indo contra fatos comprovados cientificamente É, sei lá, cara Baseados única e exclusivamente nas suas ideologias religiosas Ou ideologias mais retrógradas Sabe, que já estão fora de... Já perderam o prazo de validade faz tempo, né Infelizmente muito do que é dito nessas páginas E nesses canais do YouTube É calcado em ideologias religiosas Ou num monte de baboseiras pseudocientíficas Ou num monte de ideologias políticas Destas ou daquela vertente Enfim, o fato é que isso está começando a virar uma bagunça do caralho É o tal do canal terra plana É o tal do desenhista que pensa É o tal do fatos desconhecidos entre outros Então assim, eu não sou um caçador de tretas Mas em tempos de tanta dificuldade de interpretação que as pessoas têm Parece que você tem que pegar e ficar dando nominho para as coisas Escrevendo coisinhas e descrevendo detalhezinhos nos seus pormenores Porque as pessoas entendam, sabe E aí se você não fala o que você pensa Todo mundo fica dizendo Ah, mas você está dando indireto Ah, mas não sei o que Às vezes você nem está dando indireto, cara Você está falando uma parada tipo geral E alguém já associa com alguma coisa Então, vamos deixar claro É esse tipo de coisa que me incomoda Esse tipo de divulgação pseudocientífica que me incomoda E ao longo do vídeo nós falaremos com certeza Um pouco mais sobre essa dificuldade interpretativa Que as pessoas têm tido ultimamente na internet, né Eu percebo que tais conteúdos parecem fazer tanto sucesso na internet E se disseminar tanto por termos uma educação Um sistema educacional muito falho Muito retrógrado Principalmente muito anacrônico e retrógrado É um sistema velho É um sistema antiquado É um sistema sem um pingo de modernidade Em termos de pensamento E antes que alguém venha me perguntar O que eu entendo de educação De sistema educacional brasileiro A porra toda Não é novidade para quem acompanha o canal Que eu venho de uma família de professores De pessoas que estão atreladas diretamente Ao sistema educacional Então assim, a minha família é composta de muitos professores Muitos educadores, muitos pedagogos A minha mãe, por sinal, é professora Foi professora durante quase 40 anos Eu acompanhei muito de perto a vida profissional dela Porque ela sempre trouxe muito trabalho para casa Professores trazem muito trabalho para casa Para quem não sabe E tive sempre muitas conversas Porque a minha mãe é uma das melhores amigas que eu tenho Então a gente sempre conversou muito Tanto sobre o meu trabalho Como sobre o dela Então eu sempre ouvi muitas histórias Eu sempre estive muito interado Muito inserido dentro do contexto profissional da minha mãe Enquanto professora Hoje em dia ela é contadora de histórias É diretora do colégio Mas ainda atua em sala de aula ocasionalmente Então ela também está muito interada das coisas Até porque ela é uma pessoa que busca sempre estar Se modernizando e aprendendo mais Em relação à própria profissão Eu costumo dizer que a minha mãe é uma professora de alma Sabe? É uma professora que nasceu para isso Ela não... Eu acho que a minha mãe... Eu não consigo ver a minha mãe tendo outra profissão Que não seja educar pessoas Ou talvez cuidar de pessoas Como ela foi enfermeira durante algum tempo também, né? Mas enfim, o que nós vemos agora É uma educação cada vez mais arcaica Onde assuntos gerais São tratados na escola Da mesma forma que eram tratados No tempo que eu estava na escola E gente Faz mais de uma década e meia Que eu parei Que eu saí do colégio Então assim, me deixou abismado Perceber que ainda se ensina O básico Matemática, física, português História, geografia De uma forma Cara Começando a mesma premissa Seguindo o mesmo formato que se usava Há 15, 20, 30 anos atrás É impressionante isso É assustador Nosso tema educacional Além de ser mal administrado Falho Cheio de buracos E pontos escusos Por todos os lados Ele ainda deixa de fora Montes Mas assim Montes de descobertas científicas Comprovadas Sabe? Deixa de fora do seu currículo Uma série de coisas Que já foram assim Comprovadas há 10, 20, 30 anos atrás Na biologia não se ensina Nada sobre evolução De uma forma mais moderna Tipo assim Ainda se usa sistemática filogenética Para ensinar biologia Nos colégios, galera Como assim? A física de um modo geral Ainda é um montuado Gigantesco de cálculo, sabe? Que não parece fazer o menor sentido Para quem está Supostamente aprendendo Eu não vejo Dentro do currículo escolar Hoje em dia Se utilizar Tentar traçar um paralelo Entre a física E, sei lá O nosso cotidiano Ou a física e fenômenos naturais Assim, tem um monte de coisa Que a gente utiliza no dia a dia Que se trata de física pura E que nem entra no currículo Assim, basicamente Física é como se fosse Uma matemática mais chata Para as pessoas Pelo que eu observo Pelo que eu converso Pelo que eu ouço Da maioria dos jovens Hoje em dia E o mesmo a gente pode dizer Da matemática, sabe? Que é empurrar água abaixo Da galera Que nem um monte de decoreba, sabe? Você decora uma meia dúzia De fórmula Que nem na física Aprende uns conceitos e tal E aplica Na verdade Para um monte de cálculo Que você fica perguntando A gente vê até piada No Facebook Onde é que eu vou usar Essa porra, sabe? E não se sabe Você não aprende Aonde você vai usar Isso na prática Inclusive eu recomendo O canal do Bernardo Meu amigo B Matemática Vou deixar o link aqui embaixo O canal dele traz Muita coisa legal Ele é professor de matemática E sempre trazia Alguns desafios legais E tudo mais Recente ele voltou A postar vídeos Com mais frequência Matemática é uma ferramenta Eu passei a odiar Detestar matemática Justamente pelo mesmo motivo Que hoje em dia As pessoas passam A odiar matemática Que é não entender Qual é o sentido Daquela merda Eu passei a entender O sentido da matemática Depois de velho Linguística Interpretação de texto Gramática, sabe? Nossa língua portuguesa Ela é empurrada Com a barriga, sabe? Com os livros assim Que parece aqueles livros Das escolas normais Do começo do século XX Assim, apontando conceitos E livros Tão velhos E tão desinteressantes Para os nossos estudantes atuais Que chega a dar dó Não existe estímulo A leitura que resista, meu irmão E assim segue o baile E é graças a essa escola Anacrônica, retrógrada E emburrecedora Com pouquíssimos profissionais Que querem Muitas vezes trazer algo de novo Para dentro dos ambientes Onde estão Mas que acabam sendo sufocados Pelo próprio sistema Que estão inseridos É graças a isso tudo Que a gente vê aí Um miasma crescente De extremismos criacionistas Por exemplo Uma galera defendendo conceitos Que são burros Que são antiquados E que já se provaram Irreais, sabe? Há muito tempo Mas como se fosse Uma verdade absoluta Conceitos estes Sendo divulgados por mentes Tão burras E tão tacanhas Quanto aquelas Que eles estão manipulando E onde é que está a solução? Onde é que está a luz No fim do túnel? Sabe Deus? Ou Darwin? Que merda, hein? Acho que isso vai começar Uma discussão de conceitos Religiosos e filosóficos Mas seria excelente Ver tais discussões Desde que Fossem empreendidas Por pessoas que sabem Minimamente o que é filosofia E como que ela funciona Ou deveria funcionar Ou que tiveram Um mínimo de informação Sobre conceitos religiosos Desapegados Da sua visão Estritamente pessoal Acerca disso Mas a escola não ensina isso E os teus pais Nem sempre te ensinaram isso em casa Porque eles vieram Num sistema tão ruim Tão tosco E tão antiquado Quanto aquele em que você está agora Vejam bem Eu não estou me apegando A aquelas exceções Estou generalizando Para poder contextualizar O que está rolando E o que eu estou querendo dizer E se você vai cagar a regra Para isso também Certamente é por não conseguir Enxergar Ter uma visãozinha Um pouco mais ampla Do conceito de generalização Enquanto ferramenta De comunicação E burramente Vai se achar muito inteligente Por me apontar coisas óbvias Que qualquer pessoa Com um mínimo de bom senso Consegue compreender Que são óbvias Essa generalização Não se aplica A todo o sistema de educação Que fique bem claro Salvo talvez Algumas escolas privadas Ou algumas instituições De ensino público Que tem um corpo docente Que consegue Dar uma driblada No próprio sistema Para poder expor Coisas um pouco mais Renovadas para as pessoas No geral Que a gente tem uma educação Muito ruim Pífia Mal direcionada E infelizmente Mais emburrecedora Do que esclarecedora Os corpos docentes Que tem a intenção De trazer algo de novo Para dentro das suas salas de aula Tem uma dificuldade Muito grande De fazer isso Dentro do sistema No qual estão inseridos Porque acabam sendo Sufocados por ele Acabam sendo Tolhidos No seu próprio ofício Sem falar da quantidade enorme De professores mal preparados Que a gente tem hoje em dia Justamente por causa desse sistema Que está cada vez pior Ou seja Uma bola de neve Ou seja Nós estamos afundados Num ensino limitador E cada vez mais sufocantes Para as novas mentes Vocês mais jovens aí Que agora tem acesso à internet Tem um toado Cada vez maior De informações Que vocês recebem na escola E cada vez mais velhas Que acabam virando até piada Vira meme Tá ligado E é um amontoado De informações Que vocês pegam Em contrapartida De dentro da internet Que vocês não conseguem Que o sistema de educação Não consegue suportar Vocês não tem professores Que suportem Que vocês trazem De questionamento De informações Que vocês absorvem Aqui no computador Aqui na internet Entendeu Que eles consigam esclarecer Que eles consigam trazer Para vocês Tem muitas dúvidas Que eu tenho certeza Que vocês encontram aí Pelos Google da vida E pelas redes sociais O que quer que seja E os seus professores Não estão preparados Para responder Eles não sabem O que dizer para vocês Então assim gente Acho que nós estamos Vivendo um período negro Da educação brasileira É triste É dolorido Sabe Ver o que está acontecendo Nesse país Então Sei lá cara Eu queria saber O que propor Saber o que dizer Para vocês Para resolver esse problema Mas é muito difícil Então na verdade O que dá para contar É com o bom senso De cada um de vocês E do outro lado Para que busquem Cada vez mais informação E Não se deixem sufocar Pelo sistema No qual a gente está Porque está muito difícil mesmo O emburrecimento Está cada vez maior Então valeu gente Por terem visto mais esse vídeo Se você gostou Dê o seu like Compartilhe por aí Se você quiser ouvir As minhas bandas Wildchild Shadow Maze Os links estão todos aqui embaixo Se quiser me acompanhar Nas redes sociais também Está aqui embaixo Facebook Fanpage Instagram Tem o meu SQFM Não sei se eu já tenho O link aqui embaixo Se não tiver eu coloco Enfim Fiquem à vontade Para conversar Para bater papo Para aparecer por aí Beleza? Um abraço para vocês E até o próximo vídeo Falou